Uma aulinha prática remota, a gente vai aprender então agora a fazer difumação. Mas antes de fazer difumação, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre as técnicas de salva e marinação e também conhecer um pouquinho sobre os cortes suínos. Aqui eu tenho a parte do meio de um suíno. Então basicamente o que eu tenho aqui? Eu tenho a costela, eu tenho a região lombar, aqui eu vou ter o dianteiro do suíno, que seria a paleta, e aqui eu vou ter o traseiro do suíno, que seria o pernil. Então aqui eu já fiz os cortes, só que eu montei de novo para vocês verem mais ou menos como é que é. Então aqui pessoal, a região lombar, eu fiz um corte aqui separando a costela, separando a costela e aqui eu tenho o filé mignon, aqui eu tenho o suã, que seria o osso, e aqui embaixo fica o lomba. Aqui eu tenho a costela e aqui embaixo a barriga, que seria o beco. E a lateral do porco, ou do suíno, aqui a parte dianteira, aqui a parte traseira. Aqui pessoal, então tiramos a pele, que é o toicinho, esse aqui é um porco magro, esse aqui é um suíno bem magro, tá gente? Então vocês observam que basicamente é pele, ele não tem gordura. Então tiramos a pele, tiramos o lombo, olha que coisa linda, o filé mignon suíno, e o que vai ficar é esse osso que a gente chama de suã. Aqui nós temos a barriga, ou a panceta, ou o bacon. E por último ficou a costela. A costela. E aí E aí Obrigado.